Os indicadores disponíveis mostram que não foi a pandemia que provocou os problemas de acesso à educação universal neste período recente, porque o principal fator são as enormes desigualdades de uso desse bem social, e essas já lá estavam. Se não vejamos, elevados índices de insucesso e abandono que atingem com maior intensidade os grupos sociais com menos recursos económicos, culturais e escolares, incumprimento da escolaridade obrigatória em quase todos os ciclos de estudo, incapacidade de integrar com sucesso as minorias étnicas e linguísticas, lentidão na generalização do ensino pré-escolar a partir dos 5 anos, deficiências no modo como se lida com o ensino integrado. Um outro problema foi-nos revelado pela desigualdade de acesso às tecnologias, desigualdade essa que é apenas um aspecto das desigualdades de acesso a bens culturais. Pelo menos um terço dos alunos da escolaridade obrigatória de 12 anos não tinham acesso a computadores e acesso às redes, mas também não tinham antes acesso a outros bens culturais como livros, equipamentos culturais e de lazer de todo o tipo, teatro, cinema, desporto, etc. A infoexclusão é apenas o sinal mais visível de uma exclusão mais geral que se acentuou pelo recuo destes alunos para o seu espaço doméstico. E aí as desigualdades provocadas pelo contexto social multiplicaram-se porque a escola ainda continua a ser a instituição tendencialmente mais igualitária que tenta mitigar as diferenças que vêm do seu exterior. Fechadas as escolas, o elevador social que já estava avariado começou a descer para andares inferiores. Porquê? Porque a escola tentou manter em funcionamento o mesmo modelo de ensino que vigora há dois séculos de ensinar a muitos como de um só se tratasse. Mas como deixou de ter acesso direto aos alunos, teve que usar vários procedimentos que amplificaram as desigualdades entre alunos de diversas origens. Dou apenas um exemplo. Quando as escolas usaram como meio de ensino o ensino à distância ou trabalhos que exigiam acesso a bases de dados, textos, informações, filmes, etc., que estão disponíveis nas redes da sociedade de conhecimento, partiram de uma ficção segundo a qual todos teriam acesso fácil a estes recursos. E como se verificou, isso não era verdade. Aquilo que já era uma desigualdade social à partida, aprofundou-se no estudo em casa, pela dificuldade da escola cumprir a sua função tutorial à distância. Em pelo menos um terço dos casos nem sequer era possível, porque a distância se mostrou inultrapassada. Se a escola e o Ministério não estivessem tão formatado para servir a ficção do aluno médio idealizado, desde o primeiro momento que teria posto nas suas prioridades não apenas a possibilidade dos alunos com menos recursos continuarem a ter acesso às cantinas escolares, mas também ao acompanhamento tutorial dos professores nas escolas, sem que isto faria-se minimamente a política de distanciamento físico que havia sido definida. Nesta situação é imprescindível que se tomem de imediato medidas. Que o Ministério informe as escolas, a opinião pública e os investigadores com o maior detalhe possível quantos alunos estiveram nestas condições de desigualdade material perante o mesmo ensino. Que os alunos sem acesso à sociedade digital tenham acompanhamento tutorial imediato. Que as escolas, numa lógica de equidade, tenham em consideração estas dificuldades na avaliação do terceiro período. E, finalmente, que no próximo ano sejam feitos planos de compensação para estes alunos que não tiveram aulas presenciais durante este período. Se nada for feito, temo que no próximo ano exista uma outra vaga. Esta silenciosa de abandonos e de aumento do insucesso escolar.